Nessa segunda-feira saiu uma pesquisa IPEC, que foi um desastre total para o Bolsonaro. Por quê? Porque estamos aí há menos de uma semana da eleição, e o que o Bolsonaro escutou dos aliados dele, muitos deles são ministros, assessores, o próprio filho dele, Flávio, durante os últimos meses. Ele escutou o seguinte, olha Bolsonaro, em abril você vai passar o Lula. Ô Bolsonaro, em maio você passa o Lula. Aí falaram, Bolsonaro, olha, em julho, de julho não passa. Aí depois falaram, ó, aprovamos aqui o auxílio, gastamos 300 bilhões em medidas eleitoreiras, a gasolina caiu R$2,00, R$2,50, porque a gente está endividando de uma maneira recorde na história desse país os estados e a União para diminuir o SMS sem tirar o lucro dos acionistas da Petrobras, e isso vai causar um impacto eleitoral, e em agosto começa a ser pago o auxílio, vai ser pago em agosto, em setembro, e vai ser pago o auxílio também para caminhoneiros e tudo mais. Então, olha, Bolsonaro, de agosto não passa. Você vai passar o Lula já no primeiro turno, em agosto, e em setembro você vai nadar de braçada. O que aconteceu? Nada disso. Última pesquisa IPEC mostra o seguinte, o Bolsonaro estacionou, o Lula subiu um ponto, Lula tem agora 47, 48% dos votos no primeiro turno, em votos totais, nem em votos válidos ainda, na pesquisa IPEC, e o Ciro caiu um ponto. Então, o Lula tirou um ponto do Ciro, e tende a tirar mais, dois ou três aí nessa semana, porque muitos ciristas ainda dizem na pesquisa que, na última hora, vão utilizar o voto útil contra o inútil, que é o Bolsonaro. Ok, alguns eleitores da Simone Tebet também, 20% dos eleitores, ela tem cinco pontos, 20% é um ponto ali de Simone Tebet dizendo que podem votar no Lula, devem votar no Lula no último momento como voto útil. Então, a ver o que pode acontecer aí. Isso é desastroso pro Bolsonaro, ele não tá nem subindo. O pior, as últimas, tem muita gente fazendo análise das últimas pesquisas eleitorais, últimas eleições, de 94 pra cá. Ou seja, desde que o Fernando Henrique ganhou, 94, 98, 2002, enfim, até hoje. E tem uma coisa que mostra que, nesse ano, em 2018, foram os únicos anos em que aconteceu diferente. Sempre, sempre, nas últimas duas pesquisas, ou seja, nas últimas duas semanas, quem tá liderando a pesquisa começa a cair. Então, em 94, 98, era o Fernando Henrique, em 2002, 2006, era o Lula. Em 94, em 98, o Fernando Henrique tava muito na frente e ele conseguiu ainda ganhar no primeiro turno. Mesmo caindo, ele caiu quase, ele caiu 8, 9 pontos entre a pesquisa de duas semanas antes da eleição e a própria eleição. Em 2002 também se falava que o Lula podia ganhar no primeiro turno e não, não ganhou. Ficou até longe ganhando o primeiro turno, porque nas últimas duas semanas ele caiu. Em 2006 também. O Lula falava-se que ele ia ganhar no primeiro turno e, nas últimas duas semanas, ele caiu. Em 2010, a mesma coisa. Em 2014, também, a Dilma caiu. Em 2018, não. Em 2018 foi a única eleição, desde 94, em que o líder nas pesquisas tava subindo. E como ele tava subindo, aconteceu uma coisa. Aconteceu o voto útil nesse líder nas pesquisas pra que ele ganhasse no primeiro turno. Então, o Alckmin, que tinha 10 pontos em algumas pesquisas, teve 4, 5 pontos só na eleição total. Por quê? Porque muitos eleitores do Alckmin, que eram de direita, votaram no Bolsonaro pra liquidar a fatura já no primeiro turno. O Bolsonaro fez uma mega campanha, principalmente na sexta e no sábado. O que ele vai fazer também é se a sexta e sábado prepare. Ok. 2022, tá acontecendo o quê? Mais ou menos o mesmo de 2018. O líder nas pesquisas tá subindo. E tá todo mundo estacionado. O Bolsonaro não sobe mais. O Bolsonaro parou. O Bolsonaro estacionou. Faz exatamente, ó. Vou mostrar a última pesquisa e peca em que o Bolsonaro pontuou. Olha, eu não tenho aqui a última que ele pontuou pra cima. Mas desde 15 de agosto, ou seja, temos aí 45 dias. Desde que começou a campanha em rádio e TV, e desde que começou a campanha oficial, o Bolsonaro tinha 32 pontos, agora ele tem 31. Ele estacionou em 32, caiu pra 31 no dia 5 de setembro, e continua com 31. O Datafolha mostra a mesma coisa, só que no Datafolha teve uma pesquisa que foi fora da curva em que o Bolsonaro subiu dois pontos, depois ele caiu. Ok. Os ministros do Bolsonaro começaram a traí-lo. Já o Lula começou a receber, por meio de outros interlocutores, o ministro não vai ligar direto pro Lula, nem ferrando, ministros e ex-ministros do Bolsonaro dizendo pro Lula, ó Lula, a gente não vai ser oposição contigo. Aquilo que eu tô te falando faz meses. Chega a hora H, os ratos pulando o barco, vai chegar todo mundo numa cumbuca pro Lula falando Lula, me dá qualquer coisinha, Lula. Dá aqui, põe aqui, por favor, Lula. Eu tava com o Bolsonaro, foi um tempo ruim da minha vida, Lula. Não era isso que eu tava pensando, não era isso, Lula. Olha, não, esquece, aquilo foi, passou, é passado, Lula. Vem, volte comigo, Lula. É isso. E ministros do Bolsonaro, veja bem, as matérias na mídia, depois do IPEC falaram que ministros do Bolsonaro, eu vou te dar o nome, eu vou te dar o nome de quem eu acho que é. Posso confirmar 100% que é? Não posso. Não quebramos os sigilos do ministro, não tenho acesso ao celular do Lula, mas eu vou falar quem que é o ministro, que muito provavelmente é o que saiu na mídia como quem ligou pro Lula. É o dono do partido progressista Ciro Nogueira. Assim, eu, Thiago, se alguém tiver um balcão de apostas, eu pego aí quase todo o meu dinheiro e ponho lá, foi o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, entre outros. Por que entre outros? Porque o Bolsonaro tem vários ministros políticos. Vários ministros. O Bolsonaro tem ministro que é do PSD, que é um partido do Centrão, partido do Kassab. O Kassab que já conversou muito com o Lula nessa eleição, vai apoiar o governo Lula. O Lula tá apoiando candidatos do PSD em Minas Gerais, em alguns outros estados. Na Bahia, Amazonas, em vários estados, tem ministro do PSD que também, muito provavelmente, são dos que ligaram pro Lula, mas saíram matérias em diferentes veículos de mídia dizendo o seguinte, depois o PEC acabou. Os ministros jogaram a toalha.